Aconteceu na cidade de São Paulo entre os dias 23 a 27 de abril A 13ª Feira Internacional de Autopeças e Equipamentos e Serviços, a Automec A Feira Automec, Feira Internacional de Autopeças e Equipamentos e Serviços Acontece a cada dois anos e começou a sua primeira apresentação em 1993 A exibição aconteceu no São Paulo Expo, na cidade de São Paulo, capital O evento conta com a presença de empresas nacionais E internacionais no ramo do automobilismo e do motociclismo Apresentando peças, serviços e diversas soluções para esses meios Na feira você poderia encontrar desde um mínimo parafuso Até passar por sensores, botões e soluções grandes como elevadores, soluções de limpeza e muitas outras Você também podia encontrar na feira algumas empresas que não são exatamente do mesmo ramo Como essa que é muito conhecida de vocês Isso mesmo, o Mercado Livre também estava lá para apresentar o seu serviço de trading Algumas empresas para prender a atenção do público colocaram algumas atrações Como é o caso da Wix que colocou um simulador de corrida disponível para qualquer um jogar Agora veja a apresentação dessa moça que estava para atrair as pessoas para um dos estandes Veja que habilidade Oh, é só 20 minutos E o que é muito tempo que você faz com a presença E a gente está perdendo a gente pela volta A gente não está perdendo a gente pela volta A gente está perdendo a gente pela volta E a gente está perdendo a gente naquela semana Vamos lá. 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 Vamos lá.